E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é do iPhone 7 Plus, sim, um aparelho de alguns anos atrás, um aparelho bonito né, não tenho o que falar, a gente quer saber se ainda vale a pena para jogos, porque a gente está conseguindo pegar um preço bem em conta né, para quem quer usar iPhone, Raider 64, 7 Plus, processador é o A10, certo? Da própria Apple, memória 128, esse aqui, certo? Display 5.5, atual câmera, bateria 2900, você pode achar que é pequena, mas é pequena mesmo, dura bem pouco, e a questão do sistema, ó, é o iOS 15.6.1, posso falar para vocês que pelo menos está atualizado né, já voltando aqui, certo? É um aparelho bem bonito, mano, é um aparelho, a gente pode dizer antigo né, porém, um design meio bonito, material premium né, e vamos abrir aqui o jogo. Vou ligar aqui o, ó, colocar aqui no modo squad, chamando aqui no global, aqui em configuração, você indica aqui em gráfico, abre no ultra, certo? Não indico você colocar em alto, a questão da resolução, nem sombra, nem FPS, porque é um aparelho de alguns anos atrás, provavelmente não vai se sair bem, então se você pega um 7 Plus, desse aqui, com preço bom, e ele já consegue rodar no ultra, liso, é o que a gente vai testar agora, já está de bom tamanho né, a gente tem que sempre pôr em conta que é um aparelho de vários anos atrás né. Abriu bem rápido. Certo, entre 1600 e 1700, é uma ótima opção. Em questão de preço né, a gente vai saber se ele é uma ótima opção para jogar, nesse vídeo. Sempre aparelho mais antigo, certo? Tipo 6, 7, é bom você pegar a versão Plus, por ter mais bateria e ter uma tela maior, certo? Uma versão normal, não é legal, porque são muito pequenos. E aí E aí Vamos lá. Trinta e seis, trinta e sete aqui, trinta e nove. Trinta e seis, trinta e sete aqui, trinta e sete aqui. Porque como é metal, passa muito a temperatura para suas mãos. Tem que usar a capinha. Mesmo assim, eu falo para vocês que ainda é uma boa opção o 7 Plus. Dá para jogar, dá para você usar no dia a dia. Bantaria duas cargas por dia. Mas é uma boa opção no dia de hoje. Não pensei que eu ia falar isso, mas posso confirmar para vocês que o 7 Plus ainda é uma boa opção no dia de hoje. Beleza? Já lembrando que esse aparelho aqui, caso vocês interesses, é o 7 Plus, 128 GB. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Se inscreva no canal, você me segue lá. Caso tenha interesse, fala comigo direto no meu Instagram. O valor dele é entre R$ 1.700 a R$ 1.600. Deixa o like e se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Esse aqui foi o iPhone 7 Plus em jogos. Valeu!